E Taylor Lautner, que foi no show da Taylor Swift, só que assim, ele foi com a esposa dele, a Taylor Lautner. Então foi tipo o Taylor no show da Taylor com a Taylor, tá bom, minhas queridas? E não foi apenas isso, ontem, o último show da Taylor, foi o maior suco do fanservice de todo mundo. Foi fanservice pra Swift, foi fanservice pras Twilighters, por quê? Porque o Taylor Lautner, ele não apenas foi no show da Taylor, ele subiu no palco, entrou dando estrelinha, e eles ainda lançaram um clipe da música I Can See You, da Taylor Swift, com o Taylor Lautner no clipe, sabe? Foi tipo, meu Deus. Se dando por satisfeitos, eles ainda postaram essa foto fazendo referência àquele meme lá dos Homem-Aranha, dos multiverso e tal, porque eles mesmos sabem que é engraçado, Taylor, Taylor e Taylor. E assim, pra quem não sabe, a Taylor Swift sempre foi muito fã de Crepúsculo, ela até tentou participar de um dos filmes, e ela só não conseguiu, porque a rainha já era famosa demais, e ia acabar roubando os holofotes, se ela aparecesse, né, por mais que fosse um pouquinho. E imagine, então ela era fã de Crepúsculo, conseguiu namorar um cara do elenco, e mais do que isso, era um cara legal, porque a gente sabe o histórico dos namorados da Taylor, tadinha. Sempre é música esclashando os boys depois, porque eles merecem, claro. E o Taylor Lautner não, é um dos únicos que a música, pra ele, é uma música boa, uma música legal, uma música que ele fica orgulhoso de dizer sobre ele. Então, assim, eu achei o melhor dos dois mundos, toda essa interação, eu achei maravilhoso. E eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam dessa interação.